29, 27, eu marquei 20 minutos atrás, está dando 26, está só aumentando, é um fenômeno, é um canto dentro do outro É do Betinho Não, não, isso aí nunca veio, é o outro deles, isso aqui é a primeira vez, tem oito meses de gaiola, oito meses de gaiola Vinte e nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis